Ah, ah, oh, 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 oh Cinderela, vem buscar sua lanchei Vem terminar aquela cachorrada com o seu ventinho Cinderela, vem buscar sua lanchei Vem terminar aquela cachorrada com o seu ventinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama aqui no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama aqui no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Quero de novo, quiero de novo, quero de novo Sou novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pega de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sou novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pega de frente e você passa mal Morena gostosa do 0815 Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox AJ Kinox